Estamos indo fazer a impressão do roteiro Pra fazer esse filme Aí tá o diretor com a maleta dele Hoje a gente vai fazer de novo a outra gravação Desse nosso teatro que a gente fez ontem E a gente posta no YouTube pra vocês Isso aí, Maromba Deixa eu ver aqui no Inspira, que isso dá pra vocês me verem Olha lá Viram? Caraca, que tá marombado Tá logo ligeirinho lá, interfonando Qual? Você aperta uma vez, você aparece cinco vezes, ó Você aperta duas vezes Para lá, porteiro Não é não, sim Não tá aí Passam Passam Passam, passam a bolsa, passam a bolsa Calma, Alves, se você não passar a bolsa, você vai ter calma pela eternidade Tá bom, tá bom Eu vou entregar a bolsa Calma Calma Vai Vai Vou ligou Ei, vou fazer o rally shake A entrega do carro Vai telefonar Vai telefonar Rally shake é aquela turma lá, a gente vai ficar dançando na russa Vai, calma a boca Valeu, valeu Lava esse direito Caiu no chão Caiu no chão muitas vezes Ah, eu... Gvala